Olá, vamos iniciar aqui nossa quarta e última aula dessa disciplina de políticas públicas do curso de administração pública. E nessa aula nós vamos falar um pouco sobre algumas tendências, alguns temas referentes às políticas públicas. O primeiro tema que eu gostaria de tratar aqui com vocês é em relação à globalização e o neoliberalismo, que especialmente a partir da década, final da década de 80, início da década de 90, o neoliberalismo começou a ter um impulso, ele foi impulsionado a nível global, principalmente por essas duas figuras aí, a primeira-ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher, e o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, eles que foram os expoentes principais de trazer esse neoliberalismo para as economias, para os governos dos países. O neoliberalismo pregava algumas iniciativas como a desregulamentação, privatizações e abertura dos mercados. Essas três talvez sejam as principais bandeiras pregadas pelo neoliberalismo. A desregulamentação considerava que existia um excesso de leis, especialmente leis trabalhistas, e elas acabavam inibindo os investimentos privados. Então, por isso, deveria haver uma flexibilização das leis trabalhistas, né? Então, as políticas sociais voltadas para a proteção dos trabalhadores, né? Elas deveriam ser flexibilizadas, né? E a partir dessa flexibilização, redução das proteções sociais que haviam, né? Especialmente nos estados que tratavam sobre o estado do bem-estar social, né? Então, deveria reduzir essa proteção social sobre os trabalhadores, no intuito de impulsionar os investimentos privados. O segundo item, as privatizações, era alegado, né? Que as empresas estatais, elas não estavam submetidas às leis do mercado, né? Leis entre aspas aí, mas a forma de competição do mercado, né? Como que uma empresa privada competia com outra empresa privada, e a partir disso, elas foram se tornando ineficientes e deficitárias, né? Não geravam lucros da forma como as empresas privadas geravam. E, portanto, segundo a corrente neoliberalista, elas deveriam ser privatizadas, né? Então, uma empresa que estivesse, em sua totalidade, né? Sendo controlada pelo governo, ou em parte controlada pelo governo, deveria ser repassado para a iniciativa privada, né? Deveria haver a venda desse ativo. E a abertura dos mercados. Acreditava-se que com a abertura dos mercados para concorrência internacional, levaria a modernização dos setores produtivos, se tornando mais eficientes e competitivos. Então, à medida que um estado, né? Um país, ele abria as portas para empresas estrangeiras ingressarem neste país, acreditava-se, a partir dessa corrente, que as empresas locais, elas, então, temendo essa concorrência, elas deveriam, elas iriam reagir, e a partir dessa reação delas frente à concorrência internacional, elas se modernizariam e se tornariam mais eficientes e ampliariam, então, o grau de competição da indústria local. Então, essas foram aí as principais bandeiras, né? Trazidas pelo neoliberalismo, e a partir dessa forma de pensamento, as políticas públicas, então, passaram a ser pensadas, né? A partir dessa corrente, dessa visão de mundo, né? Então, como eu já comentei, redução das proteções sociais, né? Redução, então, de leis protecionistas, né? Que evitavam, então, o ingresso de empresas de outros países, de produtos de outros países, ou, pelo menos, dificultavam, criavam-se barreiras, né? Então, as políticas, elas passaram agora a ter um novo viés nos países que, obviamente, seguiram essa corrente neoliberalista. Em relação agora à globalização, né? Esse termo, ele foi concebido num cenário em que os mercados de bens e de capitais foram integrados, né? Então, houve uma integração desses mercados a nível global, especialmente em relação à desregulamentação e integração dos mercados bancários e financeiros, né? Então, realizar transações financeiras, né? Alocar recursos de um país a outro, investir recursos de um país para outro, se tornou muito mais simples, mais rápido, né? Para ser feito. Então, os mercados do mundo, os investidores tinham acesso a grande parte dos mercados do mundo para investir o seu dinheiro e também para retirar o seu dinheiro. Então, para fazer essa alocação. Então, tudo isso ficou mais integrado, né? A partir dessas possibilidades de realização de investimentos. E aí, a globalização, ela também estava relacionada a essa corrente neoliberalista, né? De promover a concorrência, a de abertura dos mercados. Por isso que houve essa integração, que foi citada anteriormente. Então, não somente a essas políticas, a essas bandeiras neoliberais, mas também a globalização possibilitou mudanças tecnológicas, né? Especialmente as mudanças relacionadas à tecnologia da informação. Porque para eu interconectar diferentes países, né? Tão distantes uns dos outros, eu preciso de um mecanismo de comunicação que seja eficiente, que permita que essas informações, que esses recursos sejam passadas de um a outro, de maneira rápida e direta. E aí, dentre outras concorrências, a tecnologia da informação, ela impactou a produção e o controle de informações sobre atividades econômicas, políticas e sociais. E para a construção de políticas públicas, as informações são essenciais, né? Então, a partir desse avanço da tecnologia da informação, criam-se novas portas, não é? Novos formatos de comunicação. A comunicação passa a ser muito mais rápida, a gente passa a ter mais acesso a informações, como não tinha anteriormente. E aí, até mesmo o cidadão comum passa a ter mais acesso às informações, né? Não somente aqueles privilegiados da elite que tinham acesso a esses dados. Obviamente que eles agora têm mais ainda acesso a esses dados, né? Conseguem ter um privilégio de informação, mas os cidadãos comuns também passam a ter um grau maior de informação. E aí, essas transformações ocorridas a partir das TI's, né? Das tecnologias da informação, tornarão urgentes a ampliação dos canais de participação e solidificação dos preceitos democráticos pela administração pública. As pessoas mais informadas, com mais acesso a dados, então, elas passaram a se tornar mais exigentes, né? Em relação aos seus direitos, mais vigilantes em relação aos seus direitos. Então, houve a necessidade de uma maior transparência da administração pública, né? Com essa maior transparência, mais pessoas integrando esse processo de administração pública, as políticas públicas também passaram a ser alvo, né? Em termos de sofrerem maiores influências de diferentes grupos, em termos de possibilitarem que mais grupos, mais agentes, mais atores passassem a verificar o processo de avaliação, a informar sobre determinados dados, determinadas informações, se a política foi eficiente ou não. Então, eles passaram, de uma certa maneira, a integrar mais todo o processo de construção das políticas públicas, devido, né, impulsionado, na verdade, com essas tecnologias da informação. E isso tendo acesso a dados não somente internos, mas como dados externos também, né? de políticas internacionais. Em relação aos arranjos, só anteriormente queria voltar aqui, né, do processo de globalização, atualmente a gente vive num processo contrário, né? Há um processo de fechamento dos estados, né? Dos países, né? Então, vão sendo criadas políticas mais protecionistas, né? De defesa da indústria nacional, defesa das cadeias, né, nacionais. Então, os países aos poucos vão retrocedendo um pouco nesse processo de globalização, de integração internacional, né? Então, está havendo esse momento, né? O que vai surgir disso, né? Como que as políticas públicas vão ser construídas a partir disso, ainda nós temos somente indicações, né? Não há ainda como saber um diagnóstico, mas é importante ressaltar, a gente vive esse processo, né? Que a gente poderia chamar de desglobalização. Óbvio que nós não vamos voltar ao que era antes da década de 90, né? Até porque nós temos aí tecnologias de informação que elas vieram desse período e que vão continuar, mas há um processo aí, um movimento de transição, né? Um fechamento maior dos mercados ao comércio, especialmente externo. Em relação a alguns arranjos de políticas públicas, né? Já que os cidadãos, os grupos de interesse, né? Diversos atores passaram a ter acesso a mais informações e a pressionar o governo. Então, foram sendo criados novos arranjos, né? Para a construção dessas políticas públicas. E um desses arranjos, né? Que seriam o quê? Formatos, meios, né? Esses arranjos seriam formatos, meios para a construção dessas políticas públicas, ocorre a partir dos conselhos, né? Os conselhos, eles são espaços públicos, né? Públicos, portanto, não estatais, que, portanto, não, né? Públicos e não estatais, que possibilitam a representação de interesses coletivos, seja na política ou na definição da agenda pública. Então, espaço de discussão, né? De discussão política de diferentes atores, participando ali, atores que podem ser, né? Atores governamentais e atores não governamentais, né? Para discutirem, debaterem determinados temas. São, ao mesmo tempo, parte do Estado e parte da sociedade. Por isso que tem representantes dos dois lados. Sua estrutura é legalmente definida e institucionalizada. Então, existem, né? Releis, normas, que exigem a criação de conselhos e a participação desses conselhos na construção, na discussão, né? Sobre iniciativas públicas, né? Então, fala sobre a sua composição, né? Quem que deveria participar, quem que poderia participar, representantes de quais setores, como que esses representantes deveriam ser escolhidos, dentre outras regras. E isso diferencia de movimentos e manifestações exclusivas das sociedades, né? De movimentos sociais, por exemplo, porque eles não são legalmente definidos, né? Eles estão ali, que reúnem pessoas sob uma determinada pauta, uma determinada bandeira, mas não há uma institucionalização desses outros movimentos. A razão de ser, né? Dos conselhos é propiciar uma ação conjunta entre representantes da sociedade e o aparato estatal. Então, promover essa integração, né? De troca de ideias, construção conjunta, né? Da sociedade, representantes da sociedade com o poder estatal. E ainda os conselhos como espaços de formação das vontades de opinião, são mecanismos de ação que inserem na agenda governamental as demandas e os temas de interesse público, né? E aí, esses temas serão absorvidos e articulados politicamente e implementados sob forma de políticas públicas. Então, os conselhos também são uma forma de a sociedade apresentar as suas demandas mais relevantes e, a partir da apresentação dessas demandas mais relevantes, pressionar para que essas demandas façam parte da agenda de ação dos governos e, posteriormente, sejam criadas, então, políticas públicas, né? Para atacar esse problema que foi apresentado dentro das discussões dos conselhos. Outra forma, né? Outro tipo de arranjo para a realização das políticas públicas são as redes de políticas públicas, né? Essas redes de políticas públicas, assim como os conselhos, eles têm essa ideia de promoção de uma integração entre o aparato estatal e a sociedade civil, essas redes de políticas públicas também, né? A diferença é que essas redes não necessariamente elas são institucionalizadas como os conselhos, elas podem ser criadas pontualmente para discussão de temáticas pontuais, para execução de alguma, de algum tipo de empreendimento também pontual, que necessite da participação, especialmente da iniciativa privada, né? Então, uma abordagem que gera as políticas públicas e o processo político a partir da participação da sociedade, tirando o monopólio do governo e da administração pública da construção das políticas públicas. Agora, não existe mais esse monopólio, né? As organizações, especialmente privadas, podem participar da construção dessas redes de políticas públicas. E aí, em tais contextos, podem ser observadas, por exemplo, as PPPs, né? As famosas PPPs, parcerias público-privadas, né? E elas podem ocorrer a nível local ou a nível nacional. E até redes transnacionais de organizações. Então, agora eu posso ter a iniciativa privada participando também da construção dessas políticas públicas e ainda, até mesmo, elas sendo de organismos internacionais, né? que não façam parte aqui do nosso país, né? Mas que tem um know-how, tem um conhecimento, um debate sobre determinado tema, de atuação sobre determinado tema, mas que poderia contribuir nas discussões locais, né? Então, ali tem alguns exemplos também de problemas que são de âmbito internacional para serem resolvidos. A gente tem um problema sério aí na área ambiental, né? Que aí são promovidas discussões entre governos, entre movimentos, entre empresas privadas também, né? Que buscam tentar dirimir os problemas, né? Causados aí pelo excesso do aquecimento global, né? Então, tem muitos eventos que promovem essa discussão e são eventos internacionais, né? que é um problema que vai afetar todos, né? Então, são feitas essas redes de políticas públicas propiciando participação da iniciativa privada na construção, na implementação de diferentes políticas públicas. Para a realização de suas responsabilidades, cada vez mais diferenciadas, o Estado, ele foi obrigado a fazer isso, né? Então, os problemas são cada vez mais complexos, os cidadãos, né? A sociedade, de uma maneira geral, são cada vez mais exigentes, né? Então, o Estado sozinho não consegue mais criar soluções que sejam efetivas para atender aos anseios da sociedade, né? Então, para isso, eu preciso promover esse intercâmbio, preciso ter esse espaço de interlocução para que haja essa cooperação, né? Entre sociedade e o poder público. E, por fim, apresentando aqui alguns desafios para as políticas públicas, né? Não somente coisas boas, nós tivemos desde o advento lá das tecnologias da informação, né? Então, especialmente pelas redes sociais, que são realmente um marco da nossa sociedade moderna, porém, para além dos diversos e inúmeros benefícios que as redes sociais trouxeram, elas também trouxeram elementos negativos, né? E aqui tem dois elementos, trago dois elementos negativos aqui, que são as fake news e a chamada pós-verdade, né? No âmbito das fake news, né? Notícias falsas na tradição literal do inglês. Existem dois termos que são utilizados. Um, e disinformation. Misinformation refere-se às informações falsas e imprecisas disseminadas de maneira não intencional. Então, existe uma informação falsa, eu recebo essa informação falsa, repasso a outras pessoas, né? Mas, eu não sei se isso é falso, não fiz uma conferência, né? Eu estou acreditando ali naquilo que eu recebi e estou repassando como se fosse verdade, né? Então, não tive a intenção de enganar, não tive a intenção de inventar nada. Eu só achei que aquilo fosse verdade, não, conferi, repassei, né? Agora, disinformation se refere ao termo anterior, pois as informações são falsas, porém, elas são disseminadas de maneira informal, perdão, de maneira intencional, né? Então, eu tenho a intenção de enganar, eu tenho a intenção de buscar engajamento, eu tenho a intenção de criar pessoas menos informadas, de desinformar pessoas, né? Então, eu posso criar algum conteúdo ali sabidamente da minha parte falso, eu posso repassar um conteúdo que eu sei que é falso, mas que ele vai de encontro aquilo que eu acredito, né? Então, eu repasso mesmo sabendo que aquilo é falso, então, tenha a intenção de gerar essa desinformação, de enganar as pessoas com essas informações falsas. Ambas são falsas, né? Mas o que diferencia uma modalidade da outra é a intenção, né? Há intencionalidade ou não há a intencionalidade. E, além das fake news, tem agora o que a gente chama de pós-verdade, né? Um fenômeno aí relativamente recente em que se utiliza discursos desvinculados de fatos e realidades de modo a defender de maneira estratégica determinadas visões sobre uma situação. Então, são aquelas famosas teorias da conspiração, né? Então, eu vou lá e crio teorias mirabolantes sobre determinados temas, sobre determinadas situações, né? e aí criando esses discursos, né? No intuito de ter esse engajamento de atrair para mim pessoas que também têm essa mesma visão ou pessoas que possam, né? Se sentirem seduzidas com esse tipo de discurso, né? E aí determinados grupos se dispõem deste instrumento para fazer prevalecer sua agenda política, ignorando as consequências negativas que são causadas, né? Não importa, então, que essa teoria conspiracionista, Quais serão as consequências que ela vai gerar, né? Em relação às pessoas se sentirem ou não protegidas pelo governo, né? Terem alguma determinada opinião sobre algum poder, né? Da república, então, não importa se haveria essas consequências, uma quebra de confiança, né? Das pessoas em relação ao Estado, que a depender da teoria, ela realmente pode gerar, então, a ideia aí é buscar com que quem gera, né? Esse tipo de discurso, que a minha agenda, né? O que eu acredito, ela seja levada à frente, seja considerada pela sociedade como algo que deve ser trabalhado, algo que o Estado deveria agir, independentemente das consequências negativas que isso possa gerar. E, então, temos que tomar muito cuidado, porque isso faz um, tem um impacto direto aí na agenda, e se tem um impacto direto na agenda, mexe com a nossa vida, né? Na forma como que o governo vai agir ou não agir, né? Lembrando que política pública é agir, envolve uma ação, mas é inação, também é uma política pública, né? Então, quando a gente joga o foco para um lado e esquece de outro lado, né? Tem essa distinção, e isso faz um efeito direto na nossa vida. Então, agradeço a vocês que assistiram a nossa aula, e até breve.